Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, você está no canal total, então, vamo que vamo! Let's go! Videogame! O inimitável, único, funkão bravo, James Keziah Delaney. Como é? Ah sim, um pouco exagerado, não? Se você quer ouvir música boa, de verdade, então a tua parada é louca. Sega e Nintendo. And so old, and so old, and so old. Gente, é incrível, aqui tem conteúdo pra mais de um ano de vídeo. Muito interessante e pouco divulgado pelo que eu vi aí. Ah! Toma na nádegas! Sou todo ouvido, conta aí! E não esqueça daquele like maroto, esperto, amigo, fresco. E também de se inscrever no canal. Beijo! Tchau! Tchau!